Olá família Budiganga sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tenho uma ideia muito legal para mostrar para vocês para você que acompanha o canal você sabe que aqui nós já fizemos várias invenções nós já fizemos carrinho movido a co2 caminhão movido a co2 carrinho de papelão caminhão de papelão tudo usando sucata e hoje não vai ser diferente nós temos uma ideia muito legal para hoje usando todas essas peças que nós temos aqui na mesa E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não imaginei que esse carrinho ia andar tão bem desse jeito, olha, juntando algumas pecinhas e algumas sucatas que nós tínhamos aqui, nós conseguimos montar esse carrinho perfeito. Agora, para ficar legal mesmo, nós temos que colocar ele lá fora e ver a velocidade que esse carrinho anda, beleza? Vem comigo! Uhul! Pessoal, agora é a hora da verdade. Vamos ver se o nosso carrinho, ele realmente anda bem, beleza? Ele é muito rápido, então eu tenho que ligar e já soltar ele, porque senão o motor é perigoso até roçar as rodinhas, beleza? Vamos testar então? Vamos ligar e... Só soltar agora. Pessoal, ficou muito bom o nosso carrinho, mas parece que ele arrancou uma rodinha aqui, olha. É muita potência, por ele ter dois motores, ele corre demais. Então nós vamos colar ele, vamos guardar ele, porque esse aqui foi aprovado. Foi mais uma invenção do Bugiganga, que deu certinho! É isso aí pessoal, então se inscreva no canal e deixa seu like. Tchau pra vocês! Tchau! 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 Tchau!